Olá, sejam bem-vindos a nossa aula número 6 do módulo 2. Na aula de hoje irei mostrar a vocês como efetuar o cadastro da instituição de ensino, do coordenador e do agente de integração para aquelas empresas que contratam jovem aprendiz e também estagiários, tá certo? Então pessoal, aqui no menu arquivos, eu preciso vir na opção estágio barra aprendizagem, instituição de ensino. Clicando no botão inserir, eu preciso informar o código deste cadastro e informar a razão social da instituição de ensino, ok? Então vou colocar aqui de forma genérica, escola técnica, tatuapé, informo o CNPJ, informo o endereço aqui a partir da digitação do CEP, clicando no botão buscar para que ele traga o endereço correto. Informo o nome, ok, clico no botão gravar. Bem simples, dessa maneira cadastramos aqui a escola técnica do tatuapé, eu preciso voltar lá no menu arquivos, estágio aprendizagem, para cadastrar agora o coordenador, tá ok? Então clico no botão inserir, abro aqui a relação da instituição de ensino, né? Informo a instituição de ensino e agora vamos buscar cadastrar o coordenador. Preciso também informar o código e cadastro o coordenador de ensino aqui. CPF, colocar um CPF fictício, o curso, coloco um e-mail também se eu tiver, tá? Clico no botão gravar, sim, desta maneira cadastramos o coordenador do curso e por último voltaremos novamente lá em arquivos estágio aprendizagem, para desta vez cadastrar o agente de integração, tá bom pessoal? Então aqui ó, clicando no botão inserir, devo informar também o cadastro aqui, desculpa, o código, né? Deste cadastro e vamos cadastrar aqui o agente de integração. O mais comum, né? O mais conhecido aí, o CEE, o Nube, tá pessoal? Então essa, esse cadastro aí é daquela empresa que intermedia, né? Aquela que faz a intermediação entre empresa e escola, tá? Eu vou cadastrar o mais conhecido aqui, que é o CEE. Informa aqui o CNPJ, o CEP, botão buscar e o número. Ok, tá? Então desta maneira nós cadastramos aqui as três informações para empresas que adotam lá o critério ou na verdade que são obrigadas a contratação de jovem aprendiz e estagiário. Eu só vou voltar aqui rapidamente no cadastro aqui da instituição de ensino, porque tem um detalhezinho aqui ó, eu não marquei por quê, pessoal? Esse campinho aqui ó, entidade educativa. Esse campo só será marcado quando a própria empresa for de fato a instituição de ensino, tá? No caso, como eu tenho aqui nesse exemplo um intermediador, né? Ou seja, a minha empresa não é a própria escola, eu não devo marcar, tá? Eu só vou marcar quando a empresa que o jovem aprendiz ou estagiário trabalha for a própria escola, tá certo? que for a própria entidade educativa. Aí sim eu devo marcar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.